Olá, meu nome é Eline Prando, nós estamos na Cozinha Fritz e Frida, Cozinha Gaúcha Sabores do Mundo. Hoje nós vamos preparar um prato da culinária portuguesa, que é o pão de caco, tradicional da região da Madeira e também conhecido como bolo do caco. Ele é feito com batata doce e o mais interessante é que ele é preparado na frigideira, então esse pão não vai ao forno. Vamos começar o preparo do nosso pão, começando pela batata doce, que a gente amassou essa batata. Ela pode ser cozida no forno ou no vapor, para que ela fique o mais seca possível. Depois disso colocamos o açúcar, a água morna e o fermento. Agora nós vamos misturar, começar acrescentando a farinha e nesse momento entramos com o sal. A farinha vai ser acrescentada aos poucos, pois pode variar a absorção de acordo com cada tipo de farinha. Nossa massa já está pronta para ir para a bancada, para a gente poder sovar muito bem, deixá-la bem lisa. Aqui nós vamos polvilhar um pouco de farinha e acrescentar aos poucos de acordo com a necessidade. Lembrando que pode variar muito de acordo com a forma que foi cozida a batata doce. A sova sempre esticando a massa, até que ela fique lisa, aproximadamente 15 minutos para obter uma boa massa. Agora temos a massa pronta, ela vai descansar por uma hora ou uma hora e trinta, dependendo da temperatura. O importante é que ela dobre de volume. Coberta por um pano, em um lugar seco e fechado. O nosso pão está crescido, a massa já dobrou de volume, a gente vai porcionar para modelar e depois levar para assar na frigideira. Polvilhar um pouquinho de farinha sobre a bancada. A gente vai pressionar a massa um pouco apenas para expulsar o excesso de ar. A próxima etapa é dividir a massa em 12 partes iguais. Os nossos pães já estão divididos e a gente vai começar a modelá-los. Coloca uma boa quantidade de farinha na forma e a gente vai fazer usando farinha também na mão e nos pães. Vai modelar para formar discos achatados. Nós modelamos todos os pães, colocamos eles nessa forma com farinha e deixamos descansando por 10 minutos cobertos em lugar fechado. Agora eles estão prontos para serem assados. Delicadamente, nós vamos pegar o pão e largar em uma frigideira quente. É importante ter cuidado para que a massa se mantenha sem ficar amassada. A gente fecha a frigideira e mantém em fogo baixo para fazer o preparo por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Esse tempo pode variar de acordo com o tipo de frigideira. Vamos ver se o pão já está dourado. Perfeito. Então é só virar e deixar o outro lado dourar também. Fechando. É muito importante usar a tampa para que a gente consiga ter vapor dentro da panela e manter o pão úmido. E não precisa usar nada de gordura. O pão pode ser feito sem nem untar a frigideira. É perfeito. E se tiver uma frigideira com fundo grosso, o resultado vai ser melhor ainda. Nossos pães estão prontos, dourados dos dois lados. A gente vai colocar numa gradinha para deixar esfriando. E continua o processo até finalizar os 12 pães. Esse é o pão de caco, uma receita tipicamente portuguesa, perfeita para ser servida em lanches ou no café da manhã. E fica uma delícia quentinho com uma manteiga. Meu nome é Eline Prando e estamos na Cozinha Fritz e Frida, Cozinha Gaúcha Sabores do Mundo. Até a próxima receita!